Opa! Olá amigos, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar frente a frente com você nesse vídeo aqui do canal Desenhistas Isaías e Ciara. Então rapaz, eu estava aqui andando nas ruas aqui de Campinas e encontrei aqui o meu amigo aqui, Daniel, compositor, poeta, vai falar aqui uma linda poesia para vocês aí, espero que vocês gostem, tá? Então, muito prazer, meu nome é Daniel Pereira e conversando aqui com o meu amigo aqui, desenhista, né? Faz um trabalho muito bonito aqui com os desenhos aqui e a gente conversando aqui nesse banco da praça aqui, eu disse a ele que nesse mesmo lugar, Deus tocou fortemente no meu coração, colocou uma inspiração, né? Exatamente aqui onde a gente estamos e essa inspiração, assim, algo como se eu recebesse assim na cabeça e sentisse assim aquele arrepio, assim, como se alguém enviasse para mim. E aí eu senti fortemente no meu coração o desejo de pegar uma caneta, um papel e escrever. E a mensagem foi essa. A água que sai da flor é a essência do mel do teu amor, que é levado pelas asas no bicho de um beija-flor, pelos campos é levado da grande nascente um salvário, o grande amor de Deus por mim e por ti. A roseira em flor já perfuma o ar, vejo toda a natureza agradecendo ao seu Criador. Por mais um dia, pelo tempo, pelo sol que já age, já passou o inverno, a primavera chefeira, vai semeador semear a semente da mais sujela flor, ela traz a primícia do primeiro amor. Vem aventurados que semeiam com lágrimas, bendito serás, bendito serás quando regressar para o lágrimas. Então é isso aí, espero que vocês gostem, compartilhem, curtem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.